Olá, bom dia, turma do segundo ano C. Como está essa turma maravilhosa? Essa turma cheia de energia. Nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, nós teremos aí o nosso conteúdo, a nossa disciplina de gramática, onde nós teremos aí o conteúdo frases para revisar, né? E também nós teremos aí a correção da aula passada, exatamente, onde a gente viu aí a letra R com sombrando. Exatamente. Então, aí chegou a hora da gente dar aquela revisada, né? Neste conteúdo maravilhoso, que fala aí sobre o sombrando, que é o som da letra R, né? No sombrando, porque o R vai a gente ficando de acordo com o local em que ele está. Então, nós agora iremos aí fazer a correção da aula passada, certo? Abram aí o caderno de vocês, porque essa atividade, ela foi para ser realizada no caderno de vocês, né? Com a critéria dos responsáveis, para essa atividade ela ser impressa ou ser copiada no caderno. Vamos lá. Nós temos aqui, né? Sombrando do R. Vamos lá. Dar aquela revisada, né? Aquela recapitulada aí no conteúdo. R sombrando. Nós temos aqui, quando temos apenas um R no meio de uma palavra, ele apresenta um som mais fraco, que chamamos de R. R branco, como nas figuras abaixo. Por exemplo, na palavra cadeira. O R aqui vai ter um som branco. Na palavra zero, ele também vai ter um som brando. Na palavra coroa, ele também vai ter um som brando. Na palavra xerife, ele também vai ter um som brando. Por quê? Porque ele não está iniciando a palavra, porque ele não está finalizando a palavra. Porque quando o R está iniciando a palavra, ele vai ter um som forte. Quando ele está finalizando a palavra, ele vai ter um som forte. Quando ele está duplicado, ou seja, escrito duas vezes na palavra, ele também vai ter um som forte. Mas se ele estiver no meio da palavra, iniciando a sílaba, ou no meio da sílaba, ele vai ter um som branco. Vamos aqui. Nós temos aqui, utilizando a mesma regra, as palavras para vocês aí identificarem as palavras com som branco. Nós temos aqui, arara, jacaré, coroa, urubu, amora. Pagando aqui para uma melhor visualização. E colocando aqui, para que vocês observem, onde está aqui, a letra E. Ok? Dando continuidade. Maria, careca, cadeira, barata, perigo. Então, nós temos aqui, tiara, coruja, zero, pirulito, bailarina. Na, certo? Então, vocês podem identificar o som da letra E nas sílabas com o som da palavra branco. Ok? Dando continuidade. Nós iremos agora. Para a atividade que foi passada para vocês. Onde vocês teriam que aí separar essas palavras, né? Com som inicial, R som brando, R forte e R final. Então, vamos lá. Nós temos aí, nós temos aí as palavras. Rei, cair, ferro, rato, ouro, arara, rua, couro, buraco, terra. Barraca, barata, rádio, viver, rir, doer, carreta, amor, torre, doar. Então, essas são as palavras que vocês têm aí que classificar. Entre som inicial, som brando, som forte e som final. Ok? Então, vamos lá para essa classificação. Eu sei que a maioria já fez, mas quem ainda não fez, faz agora junto com a professora. Vamos lá. Rei. Confere aí. Rua. Rádio. Rato. Rio. Conferindo aí no caderno de vocês. Dando continuidade. Vamos aqui. Arara. Arara. Barata. Couro. Buraco. Outro. Outro. Dando continuidade. Nós temos aqui ferro. Terra. Barraca. 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 Carreta. Torre. Ok? Dando continuidade. Dando continuidade. Cair. Cair. Viver. Doer. 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 Amor. Doar. Olha só. Então, nós temos aí, pessoal. Então, nós temos aí, pessoal, estas palavras, certo? Cada qual classificada de acordo com o som que a letra R está exercendo dentro dela, né? Como estas primeiras palavras, né? Como estas primeiras palavras aqui que vocês estão aí visualizando, né? O R tem um som inicial, aquele som forte, né? O R no início. Aqui na segunda coluna, vocês têm aí a letra R com som brando, exatamente, né? Que é aquele som mais fraco. E nós temos aqui na terceira coluna, né? O R forte, que é aquele R, o som do R forte, que é aquele som da letra R duplicado. E nós também temos aqui R, né? No final aí das... Na palavra, né? Onde nós temos também aí um som forte, né? Que é o R aí no final. Ok? Então, eu vou apagar aqui para uma melhor visualização. Certo? E nós iremos agora revisar o conteúdo frases. Não é que é o conteúdo que a gente já viu e que a gente vai relembrar este conteúdo em prol de uma melhor aprendizagem, né? De uma melhor fixação deste conteúdo tão presente no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Nós temos vários tipos de frases, ok? Mas antes da gente definir os tipos de frases, nós iremos definir o que é frases. E vocês podem conferir aí no livro de vocês, na página 51. Lá está escrito o que quer dizer a palavra frase. Vamos lá ler junto com a professora? Frase. É uma mensagem que tem sentido completo, formada por uma ou mais palavras. As frases são iniciadas, geralmente, com letra maiúscula e terminam com um sinal de pontuação. Pode ser um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, na verdade. Então, olha só. Essa é a definição de frase. Mas nós veremos agora, né? Dois tipos de frases que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Vamos lá. Forma de frase. Uma forma afirmativa e uma forma negativa. Vamos lá. O Rui está feliz. Olha aí. O Rui está feliz. Feliz. Esta frase faz uma afirmação. Então, é uma frase o quê? Afirmativa. Porque eu estou afirmando que o Rui está feliz. Então, é uma frase aí afirmativa. O Rui não está feliz. Feliz. Se ele não está feliz, esta frase, não é? É uma frase negativa, né? Por que que ela é uma frase negativa? Porque ela está a negar algo. Por isso que eu digo que ela é uma frase negativa. Dando continuidade. Dando continuidade. Vamos lá. Aqui, ó. As frases. As frases podem estar na forma afirmativa ou na forma negativa, né? Frase na forma afirmativa, afirmam uma ideia, né? Um pensamento. Frase na forma negativa, negam uma ideia, um pensamento, não é? Algo que foi dito ou foi dito. Então, pessoal, eu trouxe para vocês também algumas frases, né? Para a gente ver aí quanta coisa nós podemos ver em uma frase. Por exemplo, nós temos aqui na primeira frase. O telefone tocou. O telefone tocou. Qual é a primeira palavra? Esse O aqui, né? Que está simbolizando aí a primeira palavra. E a última palavra? Tocou. O telefone tocou. Se eu perguntasse para vocês quantas palavras tem nessa frase, aí você iria me dizer uma, duas, três. Olha aí quanta coisa a gente descobriu, né? Segunda frase. O vestido é da mamãe. O vestido é da mamãe. Qual é a primeira palavra? Ó. Qual é a última palavra? Mamãe. Quantas palavras eu tenho aí nesta frase? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho aí cinco palavras, dando continuidade. O vovô troca o violão. O vovô troca o violão. Então, nós temos aqui, ó. A primeira palavra, ó. A última palavra, violão. Quantas palavras eu tenho aí nesta frase? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco palavras eu tenho. O tatu cava o buraco. O tatu cava o buraco. Qual é a primeira palavra? O tatu. Qual é a última palavra? Buraco. Quantas palavras eu tenho? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ok? Dando continuidade, vamos para a próxima frase. O rádio toca música. Qual é a primeira palavra? Ó. Qual é a última? Música. Quantas palavras eu tenho aí? Uma, duas, três, quatro. Quatro. Então, pessoal, se eu perguntasse aí para vocês, né, na classificação das frases. Essas frases, elas são negativas ou afirmativas? Afirmativas. Afirmativas. Por quê? Porque nelas não há aí a palavra não. Se tivesse aí a palavra não, seria uma frase negativa, né? Por exemplo, o vestido não é da mamãe. O telefone não tocou, o vovô não toca violão, o tatu não cava buraco, o rádio não toca música. Então, a gente aí percebe, né, que quanta coisa tem apenas em uma frase, né? Através de quê? Da classificação. A gente descobriu o quê? Na frase. Qual a primeira palavra? Qual é a última palavra? Quantas palavras tem na frase? A gente descobriu que, através da pontuação, a gente vai saber o que aquela frase está querendo dizer, né? Se ela é uma frase interrogativa, né? Se é interrogativa é porque a gente está fazendo uma pergunta. Se ela é uma frase afirmativa, se ela é uma frase negativa, né? Porque se for negativa, é porque tem ali o não, né? O não quer dizer que você está negando algo, não é? Então, são as formas aí de você classificar uma frase, ok? Então, pessoal, vocês podem aí estarem verificando este assunto lá na página 51. Dá aquela revisada, né, sobre frases, né? Que são pedacinhos de sílabas que se juntam às palavras, né? Perdão, que são pedacinhos de sílabas que juntadas formam as palavras e as palavras formam aí as frases, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né? Afinal, é o conteúdo de revisão para uma melhor fixação, né, desse conteúdo. E qualquer dúvida, nós estaremos aí disponíveis, né? Tanto na plataforma quanto no grupo. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Desde já, eu deixo para vocês o meu abraço virtual bem carinhoso. E como vocês sabem, vocês moram no meu coração. Tchau! Tchau!